E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerdroca. E galera, desta vez aqui eu vou trazer para vocês mais um vídeo de Minecraft, Poket e Disgresso. E bom pessoal, desta vez aqui eu vou trazer mais um vídeo de atualização galera. Desta vez a 1.16.210.61 galera, isso aí. Então, nessa atualização foi corrigido 3 bugs. Corrigiu algumas falhas que poderiam ocorrer durante o jogo. Corrigiu uma falha que poderia ocorrer ao usar o code connect, sei lá como é que fala. Sim. E corrigindo o mapa no bloco improvisado à vista com o estoque de abertura em vários mundos no mercado. No mercado. Ok, esta foi as 3 correções de book. Vocês viram para perceber que eu estou lendo. Então galera, então. Eu estou tentando voltar a conseguir, acho que já voltei né. Estou voltando. Bom pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se, divulgue o vídeo. Valeu, falou, fui. Até a próxima.